Imagine que após o Big Bang tivesse surgido um universo idêntico ao nosso. Porém, esse universo se expande em direção oposta ao nosso e até o tempo lá corre ao contrário. Você consegue imaginar isso? Talvez não, né? Mas um grupo de cosmólogos publicou recentemente essa proposta no Instituto Periméter de Física do Canadá. E neste vídeo nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa teoria que ficou conhecida como Anti-Universo. Mas antes de prosseguirmos, já deixa o like aí no vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. E como nós voltamos a ter vinheta no canal, roda a vinheta! Existem dois conceitos chaves pra nós entendermos essa ideia de Anti-Universo. O primeiro conceito tem a ver com o modelo padrão da física de partículas. Que é a teoria que descreve as partículas fundamentais das quais o universo é feito e como elas interagem entre si. E de acordo com esse modelo, sempre que surge uma partícula de matéria, surge também a sua contraparte de Anti-Matéria. Que é uma partícula idêntica, porém com carga diferente. Ou seja, durante o Big Bang, foi produzido a mesma quantidade de matéria e também de Anti-Matéria. O segundo conceito chave é o conceito da simetria. E na cosmologia, esse princípio indica que qualquer processo físico permanece o mesmo. Inclusive se o tempo retroceder, o espaço ficar invertido ou se as partículas forem substituídas por anti-partículas. Baseando-se então nesses dois princípios, a analogia que pode ser feita é que se existe um universo, poderia existir também um Anti-Universo, simétrico ao que conhecemos. E os autores da teoria ainda sugerem que o Universo antes do Big Bang é o Antiverso do Universo após o Big Bang. Ficou confuso, né? Mas calma. De acordo com Lattam Boyle, que é um dos coautores deste estudo, não há certeza sobre essa hipótese do Anti-Universo. Essa proposta ainda carece de experimentos. Mas de acordo com a teoria, o Anti-Universo não é um Universo independente, mas um espelho do nosso. Ou seja, eu tenho um Anti-Eu no outro Universo. E o que acontece com o Tempo nesses dois Universos? De acordo com a teoria, nos dois lados do Universo, o Tempo se afasta do Big Bang. Mas de um lado, a seta do Tempo vai para a direita e no outro vai para a esquerda. Mas ambos os lados acham perfeitamente normal. Logo, no nosso ponto de vista, no Anti-Universo, o Tempo retrocede. Mas para eles, é nós que retrocedemos. Ou será que é nós que estamos no Anti-Universo? E você, o que acha dessa teoria? Comente a sua opinião aqui no vídeo. E se gostou do vídeo, deixa o like. Me siga também nas outras redes sociais. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.